Não, eu vou avançar pra lá. É bom pra gente ficar lá. Eu vou ficar lá. Quando a gente passar a Charlie, eu vou pular pra... Quando a gente passar a Charlie, eu vou pra lá. Eu vou ficar avançado lá. Olha aqui, eu vou pela direita. Peraí, eu vou lá pela rua da Bera Bar lá. Eu vou... Eu vou Leão, então. Aí vai alguém pela rua. Vai alguém pela rua embaixo. É, eu sou a rua embaixo. Embaixo, Leão... E o Rony? Ah, não sei. No fim de estar nesse L aqui, ó. Tá vendo esse L onde tem essa árvore aqui, ó? Aí eu fico marcando a rua. É bom. Próxima C aqui. Tá vendo? Se tem um L aqui, tem uma árvore bem no meio aqui. Sei, sei. Lá onde o pessoal fica bipodado? Isso. Ele fica marcando a rua aqui. Acho que tem aqui a L de L, né? Exato. Se qualquer coisa acontecer, eu recuo aqui pra A. Beleza, mas a gente fica esperto pra avançar junto com o time e não ficar muito pra trás. Olha, eles estão bolando tática lá, então vamos bolar a nossa aqui. Vamos definir quem vai em cada lugar. Vamos começar aqui em ordem. Estou indo pelo meio. Vinícius, você está indo por onde? Eu estou indo pela direita, essa rua aqui. A rua da direita que vai chegar no caminhão lá da B, no Domination. Aham. Exato. Então, Cauã vai pela rua de baixo. É, beira a mão. E Rony vem comigo, só que eu vou pelo meio em direção à Charlie. Você vai pelo meio e vai entrar na loja à esquerda, tá ligado? Eu vou te falar na hora. Você fala que não tem a loja de roupa aqui? Isso, isso, isso. Aí eu vou ficar... Entendi, eu vou ficar marcando aquela entradinha, aquela porta ali, né? Perfeito. Certo. Boa sorte, galera. Boa sorte. Bora lá. Comunicação sem desespero. Pode dar live? Sem desespero, vamos lá. Pô, esse negócio aí do braço está caludando. Pode confirmar para o pessoal para começar? Rony, não. Não, não. Já está com... Vai começar já. Assim, eu vou dar live então. Agora aqui. Puff. Tem espectador? Cabeça, hein, galera. Cabeça. Tem, mas eu acho que não tem ninguém, não. Acho que dá para ver. Só que não pode usar. A gente não é cabeça, hein, galera. É, só que... Ó. Só trabalhamos com headshot. Isso aí, em geral, não cai dentro. Tô de pouco. Vambora. Só trabalhamos com headshot. Trabalhamos com headshot. Cada um fazendo o seu papel. A bomba vai nascer na sua frente. Quem que pega? Quem que pega? Deixa que eu pegue a bomba, porque eu vou estar no primeiro. Vou marcar aqui. Puxando lá no fundo. Olha. Já estou me marcando. Já me disputaram. Cuidado. Já tem embaixo aqui. Tem... Tem dado embaixo do meu. Em cima dessa... Já espotei um. Calma, calma. É marcando em mim. É marcando em mim. É marcando em mim. É marcando em mim. Já está na frente. Puxando. Fui aqui, fui aqui, fui aqui, fui aqui. Nossa. Tem 12 de vida ainda na costa. Levei, 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 levei. Isso, garoto. Tá na direita, na direita, na direita. Landin. Puxando, o cara me matou de máquina. Matei bomba, matei bomba. Puxando, galera. A gente mudou muito. Segura, segura, segura. Boa, boa. Não, não, não. Não, 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 não. Segura, não encosta. Vai. Ó, estou recuando, estou recuando. Estou recuando. Não deu, não deu. Não consegui. Tinha dois. Calma aí, Luke. Estou recuando. Eu estava recuando. A posição continua a mesma. Agora eu estou recuando. Fica mais alguém comigo. Ali, ali, ali. Tem dois. Mas você é contigo mesmo. Estou expotado, beleza. Não, não, acho comigo não. Acho que eu já estou expotado. Fica agachado, fica agachado. Caralho. Caralho. Ô, está com um delay aqui, hein, cara. Eu vi o cara subindo e voltando, bicho. Fica vivo, mano. Fica vivo. Está no barco. Está atrás do container. Puxa, estou sofrendo muita supressão aqui, hein. Puxa, já está. Eles estão abandando bem. Eles estão avançados, eles estão avançados. Cuidado. Cuidado, mano. Está avançado. Eu vou atirar, galera. Mano. Fica muito avançado, galera. Tem na frente aqui. Estão indo para o braço. Percebem que o nosso spawn é... Estão dentro da casa. Estão dentro da casa. Estão dentro da casa. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Não tem ninguém marcando o pé. É esse avançado. Eu vou atocar smoke. Vou atirar. Vamos lá. Tem um. Tem um. Tem um. Eu vou atirar. Eu vou atirar com você. Vou jogar smoke. Ah, me mataram por trás. Me mataram na hora. Eu vou atirar. É a defusa, defusa. Eu morri até o que estava defusando. Eu vou atirar. Está com medo. Boa, boa. Tem na bomba. Tenho mais um aí. Tem mais um. Tem mais um, tem mais um atrás. Tem mais um, tem mais um. Corre, corre. Volta para a bomba dele. É bom deles, se eles não deram respawn no inimigo, eles vão ter respawn na base. Eles já devem estar aqui perto, toma cuidado. Eu vi um na casa, hein bicho. Eu vou avançar, vou avançar. Ali, 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 achei, achei, achei. Tem que espotar, tem que botar. Ah, não consegui, eu não consegui espotar, não sei porquê. Puxa, tem um costinho aí, cara. É, ele tá costinho, eu não consegui espotar ele, não sei porquê. Avança galera, avança. Tô indo, tô indo. Tô guardando bomba. Eu vou, eu vou cuidar costas, meu. Tem costas? Tá espotando aí, galera. Tem costas. Eu vou ali. Costinho, meu, costinho. Valeu, 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 valeu. Tem dentro da casa aqui, tem dentro da casa, tá me atirando aqui, galera. Tem na loja de volta. Eu matei costinho. Eu morri. Eu tô com a bomba, galera. Aqui, gente, ó. Tem aí dentro, tem aí dentro. Tá lá na loja de volta. Tinha dois, tinha dois costinhos. Eu vou nascer bomba, vou nascer bomba. Vou nascer bomba. Porra, cara. Tem caixa verde. Eles estão com a defesa bomba montada, mas vamo lá. Qualquer defesa quebra, velho. Tem na esquerda. Cripp, cuidado. Tem um aí. Aqui? Ah, aqui, aqui, aqui. Matei, matei. Vambora, vambora. Não, tem mais, tem mais. Vai, vai, vai. Eu vou cuidar costinho. Peguei, 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 peguei. Peguei no costinho. Tô pegando costinho, mas um tiro cai. Um tiro cai, um tiro cai, um tiro cai, costinho. Peguei mais um. Peguei mais um. Vai, planta, planta. Eu vou avançar aqui. Tem um costinho. Eu tô... Me defendendo. Me defendendo. Cripp, você tá vendo ele? Tá aí, Cripp. Tem um no meu corpo, no meu corpo. Eu tô anteno no meu corpo. Lá no meu corpo. Ah, e dois de vida costinho, Rony. É só dar um tiro. Ah, eu tentei dar costinho e vim pra trás. Tá na bomba. Defusando, defusando, defusando. Segura, não desfusem ainda. Calma aí. Eu tô aqui um pouco avançado. Fica, fica. Fica vivo, só fica vivo. Fica vivo. Não, não. Rucha não, Rony. Rucha não, Rony. Rucha não, Rony. Não, recuei. Secura aí, Rony. Vem cá, recuei comigo aqui, ó. Pega um lugar salvo. Calma aí. Eu vou ficar avançado pra matar eles. Calma aí. Vou nascer em você pra já poder espalhar aqui. Eu tô nascer. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado, Skawalk. Beleza. Vai pra lá. Tem cima da C. Eu vou chegar por trás. Eu achei o manequim. Caralho. Nossa, ele tava... Não consegui espalhar também. O cara... Peguei um, peguei um. Tem manequim. Manozinho contigo, Rony. Calma aí. Eu vou avançar com o manequim. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Peguei mais um. Tem manequim. Segura, segura. Tem manequim, tem manequim de novo. Rony, cuidado. Tô me ajudou. Eu vi ele, eu vi ele. Tá meiada na minha frente. A minha frente da minha frente. Tá meiada na minha frente. Tá meiada na minha frente. Tem mais um, mas o recito fica deitado. Vou dar volta, vou dar volta. Ai, tocou o granado, tocou o granado. Ah, beleza, valeu, valeu, valeu. Vou dar volta, vou dar volta. Só consegui matar um. Botei um, botei um. Boa, boa gente. Te liga aqui, tem um coxinha na A. Pegou, pegou, pegou. Tem um dando a volta, tem um dando a volta. Tem um dando a volta pela A. Ah, me mataram. Os caras amaram muito rápido. É. Vambora. Os caras clica, mano. Eles amassaram na da frente. Mas vamos lá. Eles estão plantando, plantaram, plantaram. Provavelmente eu tenho explotado. Ficou a coisa de 100. Vou tentar passar... Tem um que correu... Tem um que correu pelas costas aí na... Tá no restaurante. Ai, merda. Seis de vida. Peguei ele, peguei ele. Fica de boa. Boa. Tô correndo pelo restaurante, hein. Tem um que desceu, hein. Tem um que desceu que eu vi, hein. Tem um em cima na varanda. Kripton, vai pelo outro lado aqui. Putz, como eu queria ter uma... Ai, por trás, por trás, por trás, por trás. Por trás, por trás. Por trás, por trás. É, por trás, por trás. Tem um que desceu. Eu já tô mirando o link já. Os caras são bons, pô. São bons, são ruim não. Não, a gente tá dando... Não, até a gente perdeu. Nossa senhora. Não, gostei. Gostei daquele back que a gente deu ali, que eles ficaram sufocados. Esporta um, esporta um. Tá no... Tá no... Tá no... É, eu acho que... É, eu acho que é um... É, lembra que eles... Esporta um outro aí, ó. Os caras são muito... Vi laser aí, vi laser. Peguei, peguei, peguei. Peguei um. Cuidado aí, Kripp. Eu vi, tem mais um, tem mais um do outro lado. Tem mais, tem mais. Eu vou tocar mais um onking aqui, vai fugir. Vou dar a volta do outro lado. Vai, vai, vai lá, vai lá. Vou ficar aqui chamando atenção, vou dar tiro. Pô, tem mais um, tem mais um. Eu tô pegando a faixa, vou pegar a faixa. Pegou no meu corpo, meu corpo, meu corpo. Eu tô meio, mec, eu vou te ver. O cara sabia onde eu tava. O cara voltou e sabia onde eu tava, tu viu? Ele já chegou atirando. Não, eu vi o que eu faço, cara. Boa, tu matou. Ah, para. Peguei um, peguei um aqui. Vou, vou, vou. Nossa. Que bomba é minha, bomba é minha, bomba é minha. Sai demais. Não, não. Matei, matei um. Tem falta um, três contra um, três contra um. Engole esse, engole esse, engole, engole. Não sei onde ele tá, bicho. Ruxa com tudo, Ruxa contigo. Com tudo. Liga do saco ali, ó. Ali, ali, ali. Engole, engole, pega demais. Vai, vai, galera. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Engolizinho. Eu vou avançar, eu vou avançar, vambora. Tô marcando a rua. Ih, tem que ficar bom, veio. Tem que ficar bom, veio. Vamos continuar, continuar, continuar. Vamos plantar. Protege, 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 protege. Vou botar um pacotinho de vidro aqui em cima. Foi. Eu tô avançando, vou ficar avançado, vou ficar avançado. Sai do bombe, sai do bombe, sai do bombe. Peguei. Tem um ali. Faltou um tiro. Eu espotei, faltou um tiro, meu. Eu espotei, faltou um tiro. Eu espotei, faltou um tiro. Não bota a cara, não bota a cara. Espera eles sutiarem. Tô dando a volta, galera. Tô pegando a caixa. Eu espotei, espotei. Eles estão no meio, estão no meio. Eles estão vindo, eles estão vindo no meio. Aí, aí, aí. Ah, se eu briguei. Vem atrás, vem atrás, meu corpo. Eu vi, eu vi, eu vi, calma. Tão pela... Ah, então meio que ataca com pouca vida. Ah, vou me ir pelas costas, pelas costas aí. Vai comer sair de área na bomba. Nossa, segura. Batei dois. Sem de área na bomba. Nossa, cara. Batei dois, mano. Caralho, foi por pouco, galera. Bora rápido, então. Já tô nascendo aqui. Não dá tempo, Marcelo. Já era, eles estão tranquilos. Eles já devem estar avançando aqui. Olha lá. Calma aí. O Luke, o Luke, eu sou aqui. Um avançando, beleza. É porque eu não tinha pra onde ir. Já tô olhando a frente. Ó, vou ficar recuado aqui. Vou marcar a C. Maniquite, maniquite. Ah, eles estão vindo aqui, gato. Maniquite. Eles estão aí já, calma. Eles estão aí já. Peguei o meio. Eu vi um avançando. Tem um aqui já. Vai pra base, vai pra base. Vai dois pra base. Tô aqui, eu tô aqui. Não consegui pegar. Tem um meio aí da rua. A mãe me pegou. O de engenheiro deles tá muito bom. Tá sim, cara. Já tá vendo que a gente vai precisar especializar um nesse aí. É. Mas tá beleza, a gente tá defendendo bem. Vamos só continuar. Vamos lá, vamos avançar um pouco. Boa, 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 boa. Vamos avançar um pouco. Pegou. Pegou bomba. Matei, matei, matei. Tem mais um temer. Ai. É, faltou um, faltou um. Peguei, peguei, peguei. Levantou os dois, né? Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Bora, avança. Beleza, não vou restar não. A gente vai nesse aqui, tio. Nasce com a gente. Tô correndo pra ruim na loja de roupa. Então eles vão atuar um pouco avançado Mas calma, Lucas, Lucas, deixa que eu venho Entra em posição Eu vou pela direita Tem na frente, mano Tem direita já Caralho Esquerda aqui não tem ninguém Beleza, cuida esquerda que eles flanqueiam por aí Cuidado na parte do lado Vem um, vem um Vem um, vem um Atrás Onde eu to? Volta, volta dois Tem Beira Mara Ficou base Ficou base Tem Beira Mara ali Peguei um por trás Me mataram Pegou a bomba, volta dois Pegou a bomba, volta dois Tem dois Tem mais um Tem mais um Nossa mano, nove de life Calma, calma, matei Ah Que bombe, bombe, bombe Vou pegar e vou correr pra trás Correr pra trás Eu vou marcar o meio Marca meio, marca meio Acho que eles estão flanqueando a gente por trás Ali, 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 ali Aí, rodar ironia Tem um meio, tem um meio Eu vou recuar com a bomba Eu vou recuar com a bomba, recuar com a bomba Tem dois meios, dois meios Dois meios Aqui, os dois meios Ah, não deu Caramba, 21 Carri muito o tiro, cara Porra Boa, bomba Ah Vai plantar Errou Putz Caramba, velho Eles pegaram a bomba Sim Caralho, eu não vi não Tinha dois contra Ah, dois de vida, dois de vida Ah, Deus Putz Putz, agora Corteu Eles atacam bem, velho Eles não defendem tão bem, mas eles atacam bem Putz, agora eu tô sem incendiário Já tem atrás da gente Boa, Rony Matei um, matei um Isso, isso, engolha bomba Pegar uma costinha aqui, hein Vai, Rony Vai, Rony Vai, Rony Vai, Rony Vai, Rony Vai, Rony Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Peguei um costinha Peguei um costinha Tem um bombo, galera Só tem um vivo Tem um bombo, tem um bombo Nasceram com ele Nasceram com ele Bombo, bombo, bombo Bombo, bombo Matei um bombo, matei um bombo Matei um bombo, matei um bombo Segura Defusa, defusa Eu smokei aí É mesmo Calma, eu tô marcando Eu tô marcando Puta que pariu Quase consegui, velho Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, foi bom Foi bom, foi bom Galera Quando eu tiver plantando a bomba Tenta esmocar todos os locais que eles podem me ver Senão eles vão Eles vão me matar, velho É claro Eu tô na bomba, eles vão Pô gente, eu vou entrar de guerreiro agora Tentar 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 dar uns de mal também Tipo, tem muito Eles tão jogando muito bem de guerreiro Eu vou na C, eu vou na CCN Eu vou também Eu vou contigo Eu sou rua Eu vou pela mesma rua Eles vão pegar a bomba agora Eles vão pegar a bomba agora Eles vão ter a vantagem Então só marca Ah, a gente não pode usar a mesma estratégia, né, velho Então fica muito fácil de Defender de novo Olha o que é, na estratégia inicial Ainda vou pela mesma rua Se for possível Se for possível Se for possível Olha só Se for possível, olha só Se for possível, olha só Um pega uma Sniper E tenta pegar o primeiro que subir na caixa lá Com certeza vai ter Se alguém é bom de Sniper É uma estratégia só Se não der certo Naquela caixa que você foi no início Quando você entrou com o time de lá Subiu sem a mesma caixa, não subiu? Não, não, não Não, vai então Já tá contando aí, galera Tá, 40 segundos Eu vou entrar de E Eu vou pela mesma rua, hein É, ah O cara lá que vai poda Dá pra pegar de engenheiro também Puxa, eu vou falar Se você não pegar ele Você pelo menos tira ele de lá Spota então Spota que eu vou tentar pegar de bazucão Sim, tipo, pode ir Vai dois na sua frente Você já fica de M2 lá atrás Eu tô de incendiário Eu tô de incendiário, galera Eu tô de smoke Tá Entra pelo menos Eu tô de smoke também Vai dois na frente dele Spota E aí de trás Você já dá um MBT logo Porque se ele for tentar atirar Ele vai tentar atirar no primeiro No hospital na frente Tá, então Só de spot Mas assim, vai Vai protegido, galera Não vai despertar aberto, não É Eles vão pegar a bomba A gente já prepara Pra tomar ataque na AC Fechando os dois lados também Cara, eu vou tentar fazer um boost Um pouco diferente aqui É até bom que se algum deles vier por aqui Eu já desculpa a estratégia Tô lagando Tô lagando Tô lagando Parei, parei, parei Parei, parei Tô lagando Olha, eu tô aqui Aqui, espotei não, espotei não Tentei spotar, mas não consegui Tô saindo aí fundo Peguei um barco Boa, boa, boa Me pegou de novo Não tinha Caralho, isso aqui foi bom Na esquerda, na esquerda, na esquerda Aí Nas costas Nas costas Nas costas Tem um nas costas Caralho, galera Levei costas Levei costas Boa Boa A bomba tá direita Sim, cara Tô tentando barotar Porra Mas não sei se eles já me viram Torre Pô, parei que tinha na esquerda Tinha me matado Tô vendo bomba Tô vendo bomba Botei Calma aí Tô marcando, to mandando esquerda Bomba takeou mas o outro tiro Tô marcando meio Bomba ateu mointường Um passou pro Lodge de voo Um passou pra Lodge de voo mayquín Estão me, estão me marcando bastante aqui Porra Tem três Tem três do meu lado Tem três do meu lado Tem três do meu lado Trama galera Ah, morri, 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 tem três do meu lado, eles tão vindo tudo pelo mar ali, três do meu lado, não deu. Putz, a C já errou. Ela não, velho, ela não. Vou tentar pegar o BTO na C. Caralho! Bala! Caralho! Caraca, tem um na parte de cima. Ah, cê já errou. As escadas lá, cê já sabe o GQ, né? Caralho, tem um avançado no meio e tem um nas escadas. Vem comigo! Calma aí, Rony, vou tentar pegar por trás. Caralho! Nossa, caralho do céu! Por trás, por trás! Nossa senhora! Pode tomar... Ah, velho. Putz, merda. O escudo humano, malandro! Mas bora lá, galera. Eles atacam bem, velho. Não, eles já ganharam, já ganharam, já. 3x1 pra eles. 3x0, quer dizer. Mesmo se a gente plantasse agora. Foi bom, foi bom. Não, não, o round é pelo round. Se a gente plantar essa e conseguir, a gente tem um desimpacto mesmo. Só de... Não, é só... É só trem, velho. É, coloquei um. Coloquei um, coloquei um. Bomba é deles. Pô, tem um por trás, tem um por trás. Tem um por trás. Tem um por trás. Ele chegou. Ele tava na loja, ele tava na loja. Ele ficou... Na concessionária. É. Ele foi superado na loja. Ah, dois. Nossa, que G18 é essa? Meu, 16 de vida, ele levou dia 18. Eu tô perto da Alpha. Nasce o mini aqui. Ah. Eles tão indo bravo. Tão matando Alpha. Tão nascer na nossa base ali. Ah, eles desceram uns bagulho. O engenheiro agora, ó. Matei um Alpha, matei um Alpha. O engenheiro tinha que explodir as cortinas aqui. Tão de cortina. Tem garagem, garagem, garagem. Ah, tá na... Não tem como matar. Tá no concessionário. Matei... Ai, um concessionário. Descotei um, descotei um. Mata, mata, mata o outro. Tá com 30. Mata que eu... Ah... Ah, eu vi ele. Tá com 30, galera. Matou o Mac aí agora. Pô, Matei. Que jeito. Mãe, mãe, mãe. 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 Falei, gente. Ele tinha que ter destruído o negócio. Falei, gente. Eu destruí a partida aqui antes. O Breaker ou Locker? Locker é melhor, hein? Ah, mas é o Locker. Vamos, pô. Não, foi bom. Valeu. Vamos outra partida. Esse J. Locker é o Dallman. Valeu. Tem mapas. Eu gosto de Locker, calma. Eu prefiro Locker, né? Então, Locker. Coloca Locker aí. Entra beleza, velho. Esse segundo mapa aqui eles foram um pouco mais agressivos. Complicou um pouco. Mas, ah, vocês viram lá o tanto que foi disputado, hein? É, ah, tá bom. O primeiro foi boa. O primeiro foi lá e cá o tempo inteiro. Foi mesmo. É que esse segundo, realmente, a velocidade deles foi muito boa. Eu também, cara. Eles têm a vantagem do seguidor CT. O ping deles é melhor. Mas não é isso que é o importante. O importante é que é o seguinte. A gente tá acertando movimentação. Sim, sim. Agora eu não sei porquê. Não tô gostando muito de trocar o tiro. Tá errando muito tiro. Eu tô errando muito tiro também. Outra coisa. Outra coisa. Quando um tiver desarmando a bomba e tiver inimigo por perto, Isso só em caso da bomba tá a pressa a explodir. Dando aquele apito mais rápido. Galera, esmoca as entradas e fica me protegendo. Protege. Agora a Loki, o Alpha, vai ter até de cima pra você proteger. Eu vou ter que olhar pra cima pra não deixar me matar. É. Olha aqui, olha aqui. Na hora que a gente for plantar a Alpha, eu vou ficar avançadão, tipo, marcando ali o... Aquele... Aquele... Aquela parte branca ali. O hospitalzinho. Tá. A Alpha tem que cuidar aí em cima e embaixo. Então tem que ficar esperto. Mas eu vou ficar avançadão, marcando ali, tipo... Eu sou neve, eu sou neve. Fechou. Eu vou neve contigo também, então. A gente faz aquela curva ali e marca de cima. Tem que ganhar a gunfight ali no meio. É, tem que ganhar por baixo também. É, então. É, sim, sim. É que eu e tu vão por cima. Dois mãos por fora. E alguém tem que ganhar por baixo. Tem que ganhar por baixo. Ele vai baixo? Ele vai baixo? Eu vou baixo. Ele pode recuar bastante por baixo. Olha aqui rapidinho. Se eles pegarem a bomba primeiro, eu vou... Eu vou por baixo e vou explodir aquela parte ali com o engenheiro. Uhum. Fechou? Que aí a gente tem acesso de cima e de baixo. Fechou, fechou, fechou. Ah, ele veio, ele veio. E aí? Esperando eles lá só, cara. Tô tranquilão. Ai, ai. Mas tá beleza, galera. Ah... Eles já tem mais tempo de treino com a gente, então... Não, lógico, porra. Mas nós vamos melhorar esse aqui. Galera, galera, você tem muito pra melhorar ainda. É brincadeira isso aqui, galera. É, cara. Isso aqui é um treino. Oi, Lucas. Olha isso, cara. Quando a gente disputar... Tá indo pra trás, rapaz. Pois é, cara. Quando a gente disputar a nossa... Porra, quatro aqui na neve, galera. Entendeu? É, quatro neve. Não, não. A gente vai... Dá respawn aí pra poder nascer outro lugar. Não, mas eu vou andar por aqui, pô. Eu vou entrar ali. Ah, sim. A traga, né? Entra a C, no caso. Não, tá tranquilo. Vou pegar a dezoito aqui, que tinha dezoito aqui, né? Do caralho. Dezoito é o caralho de qualquer mapa. Nossa, o Neco morre de jeito muito engraçado, cara. O cara quer amar essa aí, gente. A nove e quatro? A N nove e quatro. Ah, sim, sim. Ele chega primeiro na bomba, né? Rápido, galera, já que a gente já perdeu... Rápido, já que a gente já perdeu. Então, puxa, olha a direita. Vamos desfibre, vamos tudo. Não, não perdemos, não. Tá louco. Vamos empatar. Vamos empatar essa porra. Agora é jogo, agora é jogo. Vambora, o jogo é normal. Vamos gastar. Vamos empatar. Pô, não pode passar por aqui. Nossa, é trein caminho errado. Eu tô tranquilo. Eu tô correndo mais com a galera. Tá correndo? Nossa, tu tá distanciando muito, pô. Aqui vai ter dois, provavelmente. Ó, entra na janela. Vai pra janela vocês dois, tá? Eu vou cuidar embaixo, hein? Vou cuidar embaixo. Vou marcar embaixo. Marca eles, cara. Marca aí, Lucas. Entra na janela aí. Não vai pra charge, não. Você, você, você. Entrou uma janela aqui. Olha ali, olha ali. Tem uma cara ali. Aí na neve, entra janela na neve. Já vi uma cara ali, mano. Calma aí, calma aí. Vai ter mais, vai ter mais. Calma aí. Fira a cara, fica do outro lado lá. Fica do outro lado lá. Lá no cantinho lá, Vinicius. Lá no cantinho, lá no cantinho lá. Se eles entrarem... Eu vou avançar meio. Acho que não veio ninguém lá. Fica marcando embaixo, Rony. Segura a neve, segura a neve. Quem tá na neve... Ah, já tem ali. Tem ali escada, tem ali. Eu vou segurar um pouco aqui. Costa, Costa, Costa. Costa, Costa, Costa. Aí tem uma janela, tem. Tá avançando, tá avançando. Não puxa, não puxa. Não puxa, não puxa. Não puxa, não puxa. Ele tá avançando. Vai passar aqui comigo. Que aí a gente puxa nele. O Mac, Mac, Mac. Se ele jogar smoke, rapidinho, se ele jogar smoke, Mac. Eu vou jogar incendiário. Ah, vou marcar aqui atrás. Vira a janela. Já tem lá, já tem lá, já tem lá. Só espera, só espera. Olha lá, eles querem que a gente puxa. Portinha, portinha, portinha. Vamos puxar, não. É, vamos esperar. Quem tá na neve comigo? Pega ele, pega ele. Tem na portinha aqui. Não revive, não revive, não revive. Eu vou desmocar aqui, ó. Posição, fica em posição. Ele matou, ele matou. Ele matou, ele matou. Cara, olha vocês. Volta os dois da neve. Tô vindo embaixo, tô vindo embaixo. Tô voltando, né? Tô voltando, né? Porra, o cara veio de cima, cara. E ninguém me falou, hein? É, eles foram lá direto. Eu tava cuidando o baixo, o cara veio de cima, pô. Será que eu vou conseguir entrar aqui? Peraí, vou pegar o prédio. Peguei, peguei, peguei. Pegamos. Tem outro aí? Peraí, me revir não. Ah, tá bom. Pô, já tem lá guarita, tá marcando aqui. Daqui a gente não vai ter como nem fazer nada. Ali, ó. Ah, então eles tão marcando tudo bem, já. Vou ter que matar ele, senão não vai ter jeito. Tá tudo cafeteria. Caralho, me matou, me matou. Tá indo aí costa. Peguei, peguei mais um. Eu tô marcando o B. Eu tô marcando o B. Aí tu matou ele. Tem dois ruchando costa da neve. Ah, tem um na smoke. Tem um na smoke. Tem um na smoke. Galera, olha como é que eles tão jogando. Olha... Olha o raciocínio dele. Eles mocam ali no pipi e ficam ali marcando na neve. Tem neve atrás, tem neve atrás. Eu explotei. Ah, foi a explosão que me matou. Tá longe pra caralho. Tá bom, tá bom. Vamos, vamos continuar. Tem um na bomba, galera. Tem um na bomba. Onde fica a bomba alpha? Tem um ali. Matei, matei. Beleza, beleza, beleza. Olha, eles vão tentar descer pra cima. Um por baixo, um por baixo. Mac, a mesma coisa. Pena na escada pra descer por baixo. Na escada pra ir por baixo. Putz, tem em cima, tem em cima. Tá desfotado. Tentar funkear eles por aqui. Ah, tem neve, tem neve, tem neve. Ah, tem. Bomba abaixo. Tem neve. Chega a ser. Caralho, peguei os dois, cara. Boa, boa. Boa. Vai chegar neve e ser. Vai chegar neve e ser. Tem por cima, tem por cima, por cima. Por cima com a bomba, por cima com a bomba. Por cima com a bomba. Eu segurei ali um pouquinho, mas eu morri. O que aconteceu aqui? Laguei aqui. Pô, eu tô na minha frente, cara. É, não. Eu nasci ali. Para cá embaixo, então. Vou dar uma segurada. Vou dar uma esperada. Toma seu kit aqui. Galera, nós estamos meio juntos. A gente vai tomar... Voltinha aí. Quem tá olhando pro baixo? Quem tá olhando pro baixo? Eu tô por cima, eu tô por cima. Eu vou funkear, vou funkear. Vou cruzar um pra ficar neve. Não tem que ficar neve. Tô funkeando, tô funkeando. Tem um baixo aqui. Tô contra esse aqui. Me matou. Ah, eles já estão esperando. Eles estão jogando muito bem. Sim, sim. Vai chegar abaixo. Vai chegar abaixo. Tô esperando o bomba. Não vou te rever não, meu. Calma aí. Matou por baixo ou por cima? Não, tá havendo neve, ó. Tão indo tudo neve. Matei bom, matei bom. Aí neve vai ter Rony. Caralho, deu maior sorte. Atrás, corte, corte. Veio neve, galera. É, então. Matei também. Eu tô recuando, Mac. Eu tô recuando. Tá vindo muito, cara. Eu tô recuando, cara. Tem dois que entrou pipim. Foi amigo. Tem costa, tem costa, tem costa de novo. Todo mundo costa, caralho. Cuidado, atrás. Fica, Mac. Tô espotando, tô espotando. Porra, Mac. Vambora, vambora. Tem dois meios, espotei dois meios. Espotei dois meios. Ó, eles recuaram tudo. Porra. Eu tô acontando, cara. Eu tô acontando sozinho. Vai embora, vai embora, vai embora. O resto, o resto, o resto. Tem alguém mais atrás, tá por baixo. O Rony tá por baixo aí. Planta na A, planta na A. Mac, vão tentar me pegar por trás, cuidado. É, mataram, 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 mataram. Porra, sai atrás dele. No corredor, no corredor, no corredor. Tava pegando costinha aí, fica esperto. No meu corpo, tem no meu corpo. Caralho, tomei muita costinha aqui de agora. Ô, Mac, só mira no meu corpo e eu vou nascer contigo. Calma aí. Ah, tem dois em cima, tem dois em cima. Calma aí, calma aí. Eu vou subir, eu vou subir. Dias, três em cima. Matei um, matei um, matei um em cima. Vai, vai, vai. Boa. Ele matou. Caminhado lá. Fica vivo, Rony, fica vivo. Vou, vou vir por cima, vou vir por cima. Tem um em cima, tem um em cima. Morri. Tem outro lá na frente. Tem que ter explodido aqui a C do Domination. Do Conquest. Aqui, ó. Gage logo pra vir aqui na frente pra pegar bomba. Eu tô por cima, eu tô chegando por cima. Nossa. Ah, toca a mão, valeu, toca a mão, valeu. Eu joguei uma incendiária. Eu tô chegando por cima. Tem um lá escada e isso aí, cuidado. Liguei por cima, vou matar, vou matar. Matei, matei, matei. Vai descer, vai descer, vai descer. Matei, matei, matei. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Não, tem três por cima, véi. Tem três por cima, véi. Tem um poste, tem um poste, tem um poste. Pô, cara. Tem nas costas, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pô, toma um wipe. Toma um wipe. Toma um wipe, é. Mas é que a senhora não tem jeito, cara. A hora que eu vi que eu nasci, eu já tava fudido. Mas ainda assim, a gente perdeu um bom tempo. Pai, dois neves. Dois neves. Dois neves. Vou, vou, vou me aí, então. Vou me coçar isso. Vai, tem neve. Dois neves, não basta. Só tem um neve, só tem um neve. Só tem um neve, só tem um neve. Só tem um neve, só tem um neve. Eu tô indo pelo lado da Brava. Acho que eles tão vindo por aqui. Só tem um neve. Joguei sinceramente. Caralho. Ah, eles foram B. Tão B, tão B, eu fui lá. Vou atrasar eles pra... Vou chegar por trás. Potei um, potei um. Tão bravo. Assim mim, assim mim, assim mim, assim mim. Tão bravo, tão bravo. Atrás de você o... Nossa. Cripto, Cripto, cuidado. Segura o Cripto. Vou dar a volta pro outro lado. Aí, eu cheguei com as tinhas. Cheguei com as tinhas. Vê dois cachinhos. Ah, ah, para. Isso aí, 20 kills, velho. Nossa. Matei, matei ele, matei ele. Boa. Matei os dois. Só tem um, só tem um, galera. Aí, ele bate mais. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Drama de boa, drama tranquilo. Drama de boa, drama tranquilo. Vamos nessa. Vamos nessa. Já vai avançando, já vai avançando. Vem, 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 vem. 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 Vem, vem. Uma, uma caixinha de cheiro do seu lado. Oh, eu acho que eles não devem entrar longe desse, galera. Então, toma cuidado não avançar. Eles tomaram aip, eles são lá na base ainda. Não, sim, mas, tipo... Ficaram com o carro. É, a gente vai muito rápido. E daí é 2 neve! 2 neve! 2 neve! 2 neve! Cuidae, Royne! Cuidae! Cuidae! Já dei hit! Já dei hit! Foi! Eu to marotando na smoke aqui no meio. Ó, ta outro ali, ta outro ali. Vai ressar eu acho. Ressou eu levei. Vou, 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 vou mostrar. Eu me montei, eu te montei. Matei, 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 matei. Ah, qual é, velho? Me jogou na boca, velho. Neve eu levei, neve eu levei. Ninguém consiga essa parada agora. Só fica trocando aí com eles, cara. Eu to trocando aí embaixo. Não vou roxar, não vou roxar. É, só fica aí entretendo eles aí, pô. Cuidado com quem é aí na frente. Cuidado, cuidado, Rony. Rony, Rony, marca aqui, marca aqui, Rony. Eu vou cuidar, vou marcar a costa. Matei um, matei embaixo. Matei embaixo. Nossa, cara. Perra o meu corpo, meu corpo 1. Pô, já passou. Peguei. Acho que ainda tem outro. Eu to só jogando em BTOA, ó. Marca embaixo, só tem mais uma. Alguém me cura aqui, por favor. Aqui, ó. Um tá roxando embaixo, puxando embaixo. Me mataram, me mataram. Me mataram, me mataram. Eu falei, velho. Eu falei, velho, eu falei. Eu recuo a arma. Corre, 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 corre. Tentei fazer o rush pra pegar esse corte, não deu. Tô back. Caralho, matei pra caralho. Eu vou marcar aqui, eu vou marcar aqui. Não sei se vocês vão ouvir. Ah, veio neve, veio neve, veio neve. Não deu chance. Não deu chance. Esse não tinha, eu me X, velho. Me mata muito fácil. Me mata muito fácil, não tinha. Se não deu, tinha outro, não tinha outro. Segura, galera, segura. Tem só dois. Eu vou começar contigo, Mac. Tô subindo pela direita ali da cozinha. Fiquei em silêncio. Não, não, não chama atenção se for ficar aqui perto de mim. Espera eles passarem. Tem cozinha, tem cozinha, tem cozinha. Opa, tem neve. Ali, ali, ó. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Calma. Nossa, gasta. Ali, ali, achei bom, achei bom, achei bom. Vou pegar ele por trás, vou pegar ele por trás. A cozinha. Matei um. Matei dois. Peguei a bomba. Tô contigo, tô contigo. Calma aqui, no encanto. Sem vida. É. Passa e mata pra cá. Tá chegando contigo, eu tô chegando. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Deixa a vida ali, deixa a vida ali. Já, pô. Vamos botar com nós. Tinha dois neve, hein. Três vivos. Três vivos. Passou um e a vez. Costinha de vocês, costinha. Ele por baixo, não tem um por baixo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Marca costinha. Ali, costinha, costinha foi, costinha foi. Tem costinha, pô. Só tinha um, só tinha um. Calma, calma. Vindo que tá chegando por trás, tá chegando por trás. É, smoke, smoke. Calma essas costinhas, galera. Aqui, aqui. Ah, é lá no fundo, lá no fundo. Não deu. Eu smokei. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Tá com pouco. 28, 28. Eu smokei, eu morri, eu morri. Tinha um lá no fundo. Puxou, puxou, puxou. É o Jedi. E tu, Jedi. E tu, Jedi. E tu, Jedi. Ah, tem um do neve, tem um do neve, tem um do neve. 29 no meu corpo. 29 no meu corpo. Isso daqui dá pra subir então, ó. É, dá. Marca em cima, marque em cima. Vou marcar embaixo. Aqui embaixo, embaixo, embaixo. Baixo. Mas a bomba tá na neve, galera. A bomba tá na neve. Eu vou, eu vou voltar lá. Ex-16, ex-16. Tem uma rejeição por baixo lá. Um baixo, um baixo, um baixo. Me matou. Eu matei um. Tá, baixo, um mato, baixo, um mato. Beleza. Vai descendo. Tem mais um baixo. 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 Levei, levei, levei. Boa, boa. Tem mais um, tia. Mais um baixo. Ele vai pegar a pastinha. Vou descer, vou descer. Beleza, vai descendo. A gente tá com a bomba. Matei, matei. Caralho, tem um lag aqui. Eu acho que um ou dois desceu. Boa. Eles tão chegando o Costa. Vai, vai, vai. Pula, pula. Binda. Ah, nossa. O time inteiro tava ali. Eles ficaram todos recuados. Avançou dois. Tem dois contra três. Dois contra três. Agosta um e recua dois. Matei um. Ah, eu vou leve contigo, Lucas. Beleza, beleza. Matado, matado. Eu segurei ele aqui. O Rush tu me cobre, o Rush tu me cobre. Eu segurei um pouquinho só. A gente tem três minutos, galera. Vamos empatar, vamos empatar. Putz, a gente vai dar costinha. Ainda tão voltando. Ainda tão voltando. Ainda tão voltando. Eu voltei, voltei. Eu voltei, voltei. Eu voltei, voltei. Tô marcando, tô marcando. Tô marcando. Foi. Dei isso, galera. Beleza. Tô neve. Tô neve. Tô neve. Ai, não, eu sou. Tem com cuidado. Ah, do meu lado. Tô tranquilo. Resta, galera. Resta pra mim. Boa, duas. Tô indo neve, tô indo neve. Eles tão B? Pô, eles tão B. Tem um atrás da caixa na B. Tô chegando neve. Caralho, esse que é mais outro. Era dois. Por trás, por trás, por trás. Vai tirar pra trás. Ai, Mac. Esses são teus, Mac. Esses são meus. Ali, 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 ali. Ah, esse ali. Ele andou. O ele andou, o único que joga é B lá. O B mesmo. Aham. Oh, bobageio. Que coisa que eu tomo. Ai, tem um do outro lado. Mas a gente pode empatar, velho, pra ser daquele lado é melhor pra atacar, as bombas daquele lado são mais difíceis de estourar. Não, gostei disso aí, gostei. Pô, os caras são muito bem treinados, mano, os caras são simples. Os caras matam muito rápido, a gente tem tempo. O que a gente tá matando bem, é que a estratégia dele também é melhor montado, mas a gente ainda vai chegar antes aí. Os caras matam rápido, os caras matam rápido. Eu vou continuar de G. Eu acho, cara, assim, não sei. Eu tenho a sensação de que o... Sei lá, parece que eles cronometram o tempo que eles vão rushar pra cima da gente pra pegar tudo de uma vez. Eu não sei. E a gente... E a gente querendo ou não, porque a gente não tem escolha, aí a gente tá ficando muito... muito junto. Aham, eu vou leve, eu vou leve. Amanhã a gente vai fazer três trocações de tiro, mano. Até que nesse mapa aqui não... não teve muito problema, eu acho que... Tipo, a gente dando tudo junto, a gente tem proteção na frente e atrás. Porque o mapa é fechado, então ajuda. E também, tipo, a gente fica muito separado. O mapa é meio grande, tem muitos andares e tal. Aí é fácil de quebrar a linha e flanquear a gente. Não, o Walker vem comigo, né? Você quer que eu venha? Achei que tinha nascido mais um com você. Ah, tem três. É, o Mac nasceu e voltou. Eu nasci e voltei pra pegar o nosso palmarraba. Mas acabou que a gente conseguiu. É. Nasci de novo. É Hulk essa porra? É Hulk, né? É, acho que é. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui mesmo. Ah, mas é contar de uma igreja se tiver não conta. É no Hulk. É. É porque tá sem a patente. Patente é porque é Hulk. Mas tá bom, galera. Estamos fazendo nosso jogo. Vamos lá. O Mac usa coiote também, é impressionante? Sempre. O coiote é mó bom. Pô, eu tô com a cobra aqui, mas é... 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 Mal doado no BF3. Não, mas é por causa do... No BF3 eu prefiro... Eu prefiro o cobra. Mas aqui... O coiote é muito bom. Pô, eu sempre... Eu sempre preferi a cobra. É. Pô, eu usava no D16 cobra. Tudo cobra lá no BF3. Então você preferia a cobra? Eu sabia que... Eu gosto de cobra. Gostoso. Alguém vai pro baixo. Alguém vai pro baixo. Alguém vai pro baixo. Ó, tem ali, Lucas. Tem ali, tem ali. Eu vi mais ou menos onde é, mas não conseguiu pegar. Eu espaltei, espaltei. Dei um hit de HC. Eu vou pegar eles pro baixo, calma aí. Que isso? Boa. Dei coxinha, dei coxinha, dei coxinha. Dei coxinha em um. Ó, vou meter a cara, vou meter a cara. Eu vou ver se não tem vindo mais nenhum. Eu vou pegar eles de coxinha, calma aí. Ah, eles são garita. Tá garita, tá garita. Eu vou pegar eles de coxinha, calma aí. Eu vou pegar eles de coxinha, calma aí. Explode o garita. Tem o meu corpo, tem o meu corpo. Explode o garita. Peguei ele, garoto. Boa. Mas espalte o garita. Na bomba tem um. Boa. Ah, tem ali. Nossa, tem um. Cara, 100 de vida, ruxa nele. Morri um, morri. Tem dois. Ele me matou primeiro até. Ah, sim, sim. Caralho, pô. Galo da boca. Tá vivo, Kenny. Eu vou cuidar com a coxinha, vou cuidar com a coxinha. Agora eu liguei o rack. Nossa, esse cara me pegou de... Rony, Rony. Rony, Rony. Rony, Rony. Rony, Rony, Rony. Me cura, eu lembro de dinheiro. Tem, quem? Pera aí, pera aí. Tem coxinha? Desplantaram. Boa. Ah, tá cheio de você, matei. Prontei já. Aí, morra aqui. Isso, isso. Matei. Atrás, coxinha. Rony, por de novo, Rony. Caralho. Porra, cara, eu matei dois. Nossa. Vive, 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 vive. Aí, morri, morri. Tem coxinha. Eu matei coxinha. Eu matei coxinha. Galera, cuidado, cuidado com... Cuidado com o guarda. Calmei, calmei. Calmei, calmei. Calmei, calmei. Calmei, calmei. Calmei, calmei. Cadê que eu lancei? Peguei seis aí de área. Tô pegando. Ah, é que eles desarmaram. Deu pra desarmar. Ruxa, ruxa. Tem tudo aqui embaixo. É. Acho que é bom matar pingo. Ah, para, velho. Ele fez de vida que merda. Boa, boa. Caralho. Esse ping deles, ó. Tem um lá no agado, velho. Agado mata mais fácil. Ah, velho. Matou ali, ó. Tá... Indo pra aquela parte de baixo. Eu acho que ele tava... Calmei, Mac. Calmei, Mac. Pô, tomamos wipe. Na hora que eu lancei. Vamos me falar, galera. Fala... Tô achando que tem gente viva nas costas. Mas pelo menos... Eu vou neve, eu vou neve. Eu tô neve, eu tô neve, eu tô neve. Ó, eles tão ruxando o meio. Já vamos pelo meio. Nossa. É, vamos ao meio, vamos ao meio. Como eles já estão protegendo? Eu vou baixo. Eu vou meio. Eu vou baixo também, eu vou baixo também. Acho que eles já tão baixo. Eu vou afundo. Eles tão lá, tão lá. Eu vou marcar. Caralho. Ah, velho. Esse cara lagado tá foda, velho. Ele me mata em um tiro. É sempre culpa do lag. Putz, segura, segura. Nossa, o time inteiro morreu, velho. Eles atacam eu. É, esse é o problema. Eles atacam muito bem. Uhum. É, o bom tá... Vou puxar mesmo, galera. Eu vou dar pra ver onde que eles estão na hora que eles ficarem explotados. Nossa, cara. Não pega tiro nele? É sim, tá lagado. Levei um. A gente não conta. E as balas dele... Se ele morre, a gente mata também, porque abaixa ainda depois. Vai, vai, vai. Tem uma escada. Tem uma escada. Tem uma escada. Tem uma escada. Ah, é que ele me matou com um discípulo. Não. Para. Para, esse nendinho é muito... Estou desativando, estou desativando. Segura aí. O nendinho é muito programinha, velho. Boa, boa, boa. Boa. Eles vão plantar de novo. Vou nascer neve, vou nascer neve. Isso. Aguenta aí, bom. Segura aí. Costa, costa a bomba, costa a bomba. Estou lagado. Quatro cento de ping, não consegui matar. Vamos lá. Matei, matei. Matei, matei. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Vindo costa de mim. Vindo costa de mim. Vindo costa de mim. Não, não, não. Vou ter que fugir. Sei, 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 sei. Fugindo só. Correndo. Nasceu em mim. Cuidado. Onde é que eles estão indo? Correndo. Correndo. Tem costa, tem costa, tem costa, tem costa. Matei, matei, matei. Costa acima, costa acima. Estou em cima, estou em cima. Estou indo neve, estou indo neve. Eu vou marcar. Calma aí, pessoal. Estou marcando em mim. Peguei o cara que acaba soltando a... Assinei, assinei, assinei. Vai, nasce nele. Estou marcando aqui. Ruxa na frente, mec. Ruxa na frente, mec. Estou vindo neve. Aqui, 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 aqui. Matei neve. Estava atrás da gente. Mais um, tem mais um. Peguei um. Ah, tem aqui na bomba. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Na bomba tem, na bomba tem. Eu estou na alfa, eu estou na alfa. Peguei neve, peguei neve. Peguei neve, peguei neve. Ele pegou pelas fotos. Matei duas. Nossa, matei uma na faca. Ah, me matou. Faltou, faltou, faltou. Ah, faltou dois. Acima, moleque. Acima, moleque. Tem um lá no fundo, tem um lá no fundo. Tá me mirando. Vou meter a cara. Acabou dinheiro. Ele tá bazucando aqui, ele tá bazucando aqui. Boa, boa, boa. Mentira. Encosta, encosta, encosta. Nossa, eu não te vi, cara. Ah, nas costas. Tem um embaixo. Recua um, recua um. Não dá cara não, recua. Só que tem encosta. Recuando, eu estou com a bomba, só que tem leve. Estou em cima de mim agora. Mata nos dois. Estou vindo fácil. Vamos mandar respawn. Nasce em mim, nasce em mim. Estou bombo aqui. Vamos ver. Calma, calma. Eu vou pular aqui embaixo. Vou pular aqui embaixo. Marca aí, Rony. Matou? Tem um subindo escada, tem um subindo escada. Onde vocês estão indo? Tá, tá. Tem um subindo escada. Haynaut, Haynaut. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Boa. Tem um aqui, tem um aqui. Tem mais um? Vamos por baixo. Tem um por baixo. Tem um por baixo. Tem um por baixo. checkout. Vou marcar em cima. Taquí em cima, taquí em cima. ius Christopher А. Deve cair aqui. Hui. Tem mais marcar aqui em cima. Caralho, pega aí burgaки. Corre, corre, corre. Tem dois. Tem dois. Mais um, mais um, mais um. Baixa, vai matei. Isso, galera. Eu vou marcar aqui, vou marcar lá. Correndo, é que estou com pouca vida. Vai pra lá, vai pra lá. Estou com pouca vida. Matou três. Um por puta, ainda é o aqui. Dê tempo do baixo, tem um por baixo, tem um por baixo, tem um por baixo. Aqui é perigoso porque eles ficam caindo, galera. Boa, boa. A gente tem superioridade numérica. Mas a bomba tá passando. Segura a bomba, rei. Segura o caralho, tô plantando já. Eu tô na escada, tô na escada. Matei dois, foda-se, plantei. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem bomba, tem bomba já. Fica um embaixo, eu vou ficar embaixo. Fica um no pipi, eu tô embaixo. Fica um no pipi, eu tô embaixo. Tem bomba já, perdeu. Tem um embaixo, tem um aí. Tem um aí, Rony. Vou ruxar, Rony, vou ruxar. Puxei nele, puxei nele, puxei nele. Caralho, o cara teletransportou. Ah, ele teletransportou, velho. Mentira. Matei, matei, matei. Alguém me reviveu e nasceu dois atrás de mim já. Nossa, olha isso. Viu que o cara teletransportou muito monstro. Foi lá em Xangai também, eu vi. Tô com 600 de posta. Ah, não, mano. Caralho, eles tão metendo umas costas aí na gente. Tem eles, esse é um combi com sei lá que porra é. Tô vendo tudo neve, tudo neve, tudo neve. Ó lá. Já dei, já dei. Já dei a Xangai ali. Ó, segura a neve, eu vou vir aqui meio. Calma aí, eu vou nascer contigo neve. Aqui, tá aqui, tá aqui. Tem eles, tem três. Recua, porra. Recua. Recua, peguei. Caralho. Tem que matar a bomba. Tinha um ino costa aí de vocês, eu peguei. Meu Deus, velho. Vou matar a bomba, vou matar ninguém. Bomba fora. Boa, vai lá, vai lá. Eu vou marcar aqui embaixo. Ah, tá chegando neve, tá chegando neve. Tem um descendo escado, tem um descendo escado. Pô, cara, eu vi um campeonato e o cara desceu em barco da neve, cara. O cara veio lá pela... Ah, velho. O cara passou por fora do mapa, mano. Tem por cima da brava. Tem por cima da brava. Tem por cima da brava. Salva, não é verdade. Na salva. A bomba tá lá na B. Boa, boa, boa. Galera, o que vocês tão fazendo lá, galera? A bomba passou pra B já. É que o Lugas tá vivo, ele tá com pouca vida. Vida. Já tem aí, tem aí. Mec. Eu tirei vidas aí. Matei com a... Deu que eu achei nele. Porra! Vou nascer eu, vou nascer eu. Mano, ele tá cuidando do nosso respawn, velho. O Nantimix, ele é muito bom. Os dois ativamos aí pro ATR. Eu roxei, roxei. É só mais um, galera. Bora lá. Vai, 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 Meg. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Levanta de pressão. Eu... Nossa, velho. Eu já revivi. Peguei, peguei, peguei. Vai apontar de novo. Eu revivi o... Boa, boa, boa. Pra chamar atenção ali. Boa, boa. Boa, boa. Eu vou nascer base e vou entrar cedo. Matei, matei. Vou pegar a costinha. Nossa, bomba. Aí, contra trás, contra trás. Cuidado aí, esquerda, esquerda. Ah, eu nasci na merda. Chegando a costinha. Tá tudo cozinha, né? Ai, tem... Meu Deus! Tem dois vivos. Esse... Luntou um Jedi, velho. Ele é ATK demais, velho. Que lag dele de merda. Caralho. Perdeu, vou ver. Eu consigo nascer, velho. Ai, caralho. Ah... Vai mais uma? Não, não acabou não. Tem mais uma bomba, não. Aqui é ganho suco o cara ali, velho. Matei, matei. Tem mais um, tem mais um. Tem mais uma bomba ainda. Tem quatro minutos ainda. Agora. Quanto só fez? Estão procurando uma. Ah, que isso. Tem um naquele hospital. É... Não, eu matei um. É na cozinha, velho. É, fala cozinha. É, desculpa. Cozinha. Fala cozinha. Fala cozinha ainda. Nasci em ti e morri. Vim, velho. Acho que tá vindo... Não sei se tá vindo em cima ou bate. Falta um tiro, velho. Falta um tiro. Ruxa nele. Ruxa nele. Ó, tem... O bomba tá na escada. 30. Vai ar, ele vai ar. Ele vai ar. Bomba na escada, 30 de vida. Ele vai ar, ele vai ar, ele vai ar. Quando ele for plantar... Bomba, bomba. Escada, 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 escada. Escada, escada. Ah, para, velho. Esse Jedi muito lagado. Peguei bom. Não, é mesmo, cara. A bomba foi armada pelos hostiles. Matei, matei. Tem mais um, tem mais um. Cuidado. Vou marcar em cima. Meu Deus, vou... Dois armados, dois armados. Aqui em cima, em cima tem dois. Matei dois em cima. Boa. Boa. Ai, não resta, velho. Peguei, peguei. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos para baixo, vamos para baixo. Não se preocupe em restar não que... Tô neve. Tô neve. Tô neve. Tô neve. Alguém tem que ir comigo para baixo. Eu vou descer aqui, ó. Calma, gente. Calma aí. Tô neve, eu tô neve. Calma, calma. Calma. A gente tem tempo, tem tempo. Ai, peguei. Tô neve. Tô neve. Caralho, velho. Tem, tem ainda. Tem um, tem um, tem outro. Eu vou chegar à costa, eu vou chegar à costa. Chegar com a senha dele. Caralho, me pegou. Não tinha como eu olhar. Ah, mano. Esse Jedi aí, você é louco, ele pula e ele dá aquela... É, ele é Jedi mesmo, essas pragas desgraçadas. Você tá louco, ele vai e volta, mano. Caralho, tomamos wipe. Usa o hipfire quando fosse. Não, não. Não foi wipe, não. Não, não. Tava no hipfire ainda, velho. Ele pulou na minha frente, ele veio caindo assim, voltou. Eu vou pro outro lado, eu vou pro outro lado. Vou chegar pro outro lado. Eu vou matar quando ele plantar. Ah, tô lag. Ah, tô lag. Ah, tô lag. Ah, matou, matou. Ah, matou, matou. Ah, matou, matou. Acho que não dá tempo nem de chegar lá. E o Mech tá lagado também? Olha lá. Meia, meia, meia. Tô muito lagado. Tô com... É o centro do demônio. É o pico do demônio. É o do demônio, mano. Por isso a gente tá perdendo. Pô, não deu. Tá beleza, velho. Boa. Não, tem mais ainda, se eu não me engano. Pera, eu acho que eu... Vamos ver se vai ter mais aí. Acho que não. Vai sim, então. Poxa, tem, ué. Dois mapas nossos e dois mapas deles. Não. É. Peraí, 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 peraí. Dependendo do negócio que a gente nascer, eu vou falar uma tática que o Saga não passou. Ah, é que até hoje não tem, meu. Eu só vou dar uma... Vou editar a internet aqui pra não parar com esse negócio. Fechou. Eu só vou entrar no jogo aqui pra não... Pô, o Gustavo botou um bagulho no Face lá. Você vai... Resetar aqui. Peraí, galera. Perdão não ter participado do X5, tá? No curso de informática. Pocou aqui. Ah, um deles caiu. Um deles caiu? Aham. Eu vou cair também, então. Só pra botar aqui a internet. Avisei eles aí. Eu vou ali pegar o Mago. Vad тобой vai pegar... Daí, vai. Eu vou tomar água aqui, tá? Naí. Tá. Tá no tempo. Tá. Tá. Tá, tá, tá? Tá. 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 Tá, tá. Tá, tá. O usuário do seu canal terminado. Quem que está remissando a NET? O usuário entrou sua rede. Eu voltei. Aqui galera rapidinho, olha aqui, vou passar a dica porque o Saga me passou. Espera entrar aí, espera entrar aí que eu não estou vendo essa dica. Calma aí galera, não era para ter começado não. O que foi rapaziada? E aí galera, como foi a partida aí? Não, está rolando ainda. Ah, está rolando ainda? Mais dois mapas dele. Estamos tomando uma surra aqui, viado. O canhão saiu velho. O canhão saiu. Ele reiniciou o PC. Ele vai voltar não? Estou tendo um problema de conexão aqui. Está foda, viado. Estou assistindo, tomou uma surra aí rapaziada. Os caras são muito bem treinados velho. Os caras são bons, não são ruins não. Ou tu está do lado errado, Mac? Eu sei, eu troquei já. Não, eu estava do lado certo mano. Quem está botando o nosso? Não, tu está do lado errado. E a defesa deles. Muito boa cara. Muito boa defesa. Até que defesa boa. Não conseguiu achar uma brecha. Tem um tal de jane aí. Hã? Não, tipo assim... Galera, já começou. Tem um tipo de passagem pra vocês. Já começou. Não, mas tem um cara... Tem um do lado deles o nosso. Pede pra reiniciar. É, ué. É só vocês quatro mesmo velho? Não, tem cinco. Tem cinco. Ah, faltou no canhão, né? Alguém vai querer... Alguém vai querer jogar, cara? Alguém vai querer jogar, cara? Ou Icaro? Pô cara, tipo assim... Meu time 2 ainda não está feito não, tá ligado? Quando meu time 2 estiver... Carga pronto já... Aí eu começo a jogar, tá ligado? Por enquanto eu vou ficar só de boa. Porque às vezes alguém queria pegar tipo... Um pouco de experiência, não sei. Pra conhecer um pouco mais as táticas, o modo de jogo. Não, mas... O usuário foi mudado para o seu canal. E aí? Poxa, o Vinicost é horrível. É ele que está jogando com a gente hoje. Lava 2 barra 9. Pô, mas o que importa é a tática deles, pra vocês verem. Qual é a tática? Qual é a tática? Olha aqui, Raphim. Era a tática mais de posicionamento do Saga. Olha aqui. Tá... Ah, então vocês estão vendo a nossa alpha aqui? Sim. Olha aqui, tem... É... Abaixa um pouquinho e tem uma pedra ali. Vocês estão vendo? É... Aham. Olha aqui. Do lado da bomba da alpha tem uma parede. Eu vou quebrar aquela parede ali com a... Com a... Com a minha esmal, tá ligado? Vou quebrar ela ali. Alguém tem que ficar na... Na pedra, mirando para a alpha. Não, isso é no ataque que ele me ensinou. Não sei, tipo, não me deixe ver se isso vai funcionar. Um na pedra. Um ali, tipo, na... Na escola. Na Charlie. Entendeu? Na parte de cima. E se alguém nascer com ele, pula pra trás. Porque se a gente morrer, o cara vai estar ali atrás da casa. Aham. Entendeu? Entendeu? Então, tipo, o cara vai ficar na escola, mirando ali, ó. E um vai ficar na... Na casa do outro lado, mirando, tipo, na... Na parte da... Da bravo. Mas na verdade, isso é no ataque. Que eles vão vindo de lá. Isso a gente pode mirar, tipo, pro outro lado. Aí, a bomba é nossa, hein. É, a gente fica nisso, marcando a bomba, entendeu? Isso. Vamos nascer todo mundo aqui em cima, porque tem que pegar a bomba primeiro. E o mapa é muito... É, a bomba é lá em cima, a bomba é lá em cima. Não faz sentido naquele lugar. É. Bora lá, galera. Vamos nascer lá em cima. Eu acho até que eu devia ter trocado de arma aqui, pra... Se eu estar aqui de longe, eu não sei o que eu vou fazer aqui. É isso, é melhor, velho. É, se eu passar a raiva, eu troco pra ela. Não tem problema, não. Nunca joguei esse mapa que é Obliteration. Eu também não. Não, eu joguei... A gente jogou uma vez. Ah, é. É pra ele ir pra escola. É pra ele ir pra escola. Não, não. A bomba é em cima. A bomba é a bomba. A bomba é a primeira galera. Eu marquei o spawn deles e eu fiz 12-0. Pô, eu vou passar ali. Marcar o nosso spawn aqui é muito fácil. Já small fire ali. Eu vou pela parte da cima. A bomba é minha. A bomba é minha. A bomba é minha. Peguei embaixo. Eu vou avançar por cima. Me cobre, me cobre, me cobre. Tem dois na pedra por cima. Eles estão descendo, eles estão descendo. Eu vou lá, eu vou lá. 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 Protege aí, Mac. Eles estão descendo. Eles estão por cima, galera. Tem dois por cima. Tô smokando tudo. Tô smokando tudo. Ô, Rony, eu vou nascer contigo. Aí, ó. Isso, galera. Boa. Deixaram eles lá conversando sozinhos. Vieram direto. Eu vou lá, tô, 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 tô. Ah, tem na janela da... Aí, o Lucas matou na hora. Vai, vai, vai. Põe a bomba aí que tá com você. Eu não me engano, não. Vamos passar aqui debaixo das fogas. Ah, entrou, 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 entrou. E tem que matar as duas entradas. Tem que matar as duas entradas. É que eu não sabia também se tinha ouvido, gente. Dá uma volta. Eita. Tá bem. Uma das nossas primeiras jogadas nesse mapa, galera. Vamos de boa. Ó, agora... A gente tem que ir de volta. Espotei ele, espotei ele, espotei ele. Matei dois. Matei da bomba aqui, espotado. Espotei ele, espotei ele. Espotei ele, espotei ele. Eu vou pegar, eu vou pegar a costinha, eu vou pegar a costinha. Alfa, alfa. Esmoca a alfa. Cumprindo. Tô alfa, tô alfa. Ah, tem alfa, tem alfa. Tem dois alfa. Tem três alfa. Tá todo mundo alfa. Muita alfa. Eu preciso agir de silica. Ah, já destruí um alfa, já. Pô... Que de merda. Do jeito vini, vini costa isso é ruim no pub mesmo. Um Frank. Pô, eu salvei esse aí. Peguei embaixo. Ó, bomba tá aqui, bomba tá aqui, bomba tá aqui. Bomba foi, bomba foi. Vou plantar, vou plantar. Isso, cara. Eu acho que tem mais um aqui. Não entendi. Plantei, tô plantando. Eu contendo. Eu matei um. O dismal me matou, o dinheiro me matou, tá em baixo, tá em baixo, tá na parte de baixo. Ah, eles não... Engole, engole, engole. Engozei ele. Tá aí, tá aí, o Skawo. Aonde, cara? Ali, 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 matei, matei, matei. Tem baixo, tem baixo, tem baixo. Não matei, ainda, não matei, ainda. Agora foi. Embaixo, embaixo, embaixo. Eu acho, me matou. Ai, por trás, tá chegando por trás, chegando por trás. Ai, small, tá tudo me marcando, velho, não vai dar. Morri, morri, morri. Eu consegui proteger. Segura, segura. Como é que você tá indo? Porra, porra, porra. Rapaz, eu fui rushando em cima do cara tentando me defusar, velho. Caralho, eu joguei o mesmo incendiário ali também pra ajudar, porque, né... É, a incendiário aqui, a incendiário ajudou, porque... Achei que a incendiária era inimiga ainda. Eu tava protegendo... Ah, tô em cima da casa ali já, Vinícius. Tem 3A, explotei tudo. Lá. Aí tinha uma bazucada lá. Nossa! Eu tô sem, eu tô sem engenharia agora. Ah, pode ver. Ah, tô bomba. Ó, já tá chegando bomba. Já vou marcar. Tô deitadão. Acho que eles estão dentro da escola aqui. Eu tenho opção só pra mandar uma incendiária. Nossa senhora, tomei uma bazucada. Ai, tocou uma incendiária no meu pé. Poxa, já tem marcado. Ah, eles me ouviram aqui. Tem na casa de morrer, meu porra. Ah, vou me pegar, vou me pegar. Vou me pegar. Ó, explotei um aí atrás, eu explotei atrás. Devei. Boa. Ai, tem 2 na casa da bomba. É, me matou. Tinha 2 na casa da bomba. Rony e Max. Pegou nós dois. Eles vão pegar a bomba, então já vai pra alfa aí ó. Menos 56 em cima do prédio, hein. Menos 56 em cima do prédio. Eles tão vindo por cima. Eu vou tentar abrir aqui pra poder spotar se eu ver alguém. Calma, a gente tá todo mundo junto. Ah, estão chegando por trás, estão chegando por cima. É, por cima. Agora... De cima. Ela fez falta. Peguei um. Matei bom. Boa. Boa. Cuidado, deve ter mais alguém. Calma, tem bomba. Tem bomba, tem bomba. Tem bomba, tem bomba. Eu vou nascer, eu vou nascer, eu vou nascer, eu vou matar a bomba. Na bomba, na bomba, na bomba. Eu vou matar a bomba. Eu vou matar a bomba. Eu vou matar a bomba, a bomba é minha. Ali ó, eu to espotei, espotei os dois. Calma aí, calma aí, calma aí. 3 em cima. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí ó, calma, calma, calma. Eu vou chegar mais perto. Tem altos. Foi. Foi. Foi, foi, foi. Foi embaixo, embaixo, embaixo. Cortei, matei, matei, tem mais um. Uh, vou matar aqui, vou matar aqui. Ai... Ai não deu, não deu, tá recarregando bem na hora. Hum... Matou. Rony, já sabe, né? Rony, quer saber? Tá ligado, tô dando uma volta aqui pela casinha. Peguei um. Pega". Ah, vou chegar... Ah, eu ia chegar por trás. Veio, se for andar... Vou em cima da casa, ó. Ai, faltou um tiro, mano. Tem um do lado direito, a direita, a direita É, pegou ele e você Eu tava em cima da casa E o de lado aqui pegou nós É, o da casa O da casa Cuidado que eles devem estar marcando É, marcar spawn Nesse spawn aqui, marcar é muito fácil Bora bomba direto Puxa bomba e foda-se Tô indo pra lá, foda-se Ó, tem cinco deles vivos, alguns já podem estar aqui É, tem cima do prédio aí Aí, ó Tô dando tiro Boa, boa, boa É de dois É de rex, boa É, tinham chegando atrás de mim Fica vivo aí Fica vivo, galera Fica vivo, Lucas Fica vivo, fica vivo Calma aí, Mac, calma aí Tem um em cima da casa Marquei um Marquei um Ele tá na frente Ele tá espotando nós É, ele não Ele matou Tem no meio, no meio Ah, eu vi, eu vi, eu vi, calma, calma Nossa, o teu corpo já voando Ai, tem dois Um tiro pra um deles Mataram? Eu vou voltar, vou voltar Atrás do muro Desse lado, Mac Ai, tem Mataram Caralho 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 Matei Eles podem, boa Eles podem cheirar por trás de mim Cuidado Nossa Porra, não pegou 353 Mano, é foda que eles estão Tem um Tem nega aqui na nossa base Perto da Brabo Aqui, cara Matei, matei, matei Nossa, avança, galera Tô avançando, tô avançando Cuidado, pô Vai Qual bomba que vai ser Qual bomba que vai ser Tem costa Tem costa Tem costa Tem costa Tem costa Tem costa Bem costa mesmo Vem cima Ai, tem Nossa, tinha duas costas Eles começaram a se posicionar já Peguei costas E deixaram a gente pegar a bomba E dois Tem dois Caralho, Roni, cê tá Tô fazendo algo bem Tem problema Aí, tem um aí Caralho Agora nós vamos pegar ele pelas costas Agora nós vamos pegar ele pelas costas, grusado 06, 06, 06, 06 Você foi 1, bomba vai, foi bomba Boa, boa Tem a costa, tem corte de vocês Só tem ele vivo Boa, boa, boa Avança, avança aqui na brava Avança todo tanto que der aí, ó Vai na brava, eu vou subir a casa Eu vou rushar meio pra ficar ali Eu tô na arte ar ali aqui, vai na brava Eu vou subir a escada Cadê, cadê? E tem em cima Matou eu Tô no último andar da brava Quase dele no meu corpo Matei, matei Boa Eu tô em cima da casa Pô, não, 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 não Não, 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 não deu pra montar, senão eu vou moer Tem que ir lá sem mim pra ajudar aqui Matei, matei, vai embora Ah, eles tão tocando em cima de área, tão tocando tudo aqui Não consigo sair Eu vou plantar a brava Tem nessa vez Ah, mas vou ficar aqui dentro Vou ficar aqui dentro Olha o MP3 desse cara, velho Caralho Só tem dois, só tem dois, galera Tô plantando, tô plantando, tô plantando Tô plantando, tô plantando Segura então Matou? Tem pedra Eu tô plantando pela parte de cima Ali, 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 dois, 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 dois Eu peguei, peguei Eu espontei um, eu espontei um Vou ficar em cima da bomba, literalmente Eu tô marcando em cima, tô marcando em cima Calma, 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 eu mato, eu mato Não gosto, eu encosto Caralho Velho, essas cofinhas dele tão muito É em cima da bomba É em cima da bomba Ah, então é em cima da bomba Então é em cima da bomba Eu não tô morrendo Joga em cima da bomba Joga em cima da bomba Ou então fica alguém... Morri, morri O usuário foi mudado em cima da bomba Eu explodi toda a casa ali Eu fiquei por cima marcando eles ali Jogão, muito jogão Muito bom, muito bom Calma, o ACPT foi mal A gente tá concentrado aqui, cara E aí, eu tô bem O que que você tá, cara? É Quer entrar aí no lugar? Vai treinar um pouco? Vamos Mas se quiser... Entra na próxima, entra na próxima Entra na próxima É gente, gente Vamos fazer aquela tática que eu te falei na Alpha Olha aqui Um pela pedra, um sobe naquela casa da Charlie Entendeu? Estão ganhando pelo menos Estou ganhando É, pera aí Esse mapa aqui Eu marco O... O... O Roni não O Vinicius, onde é que eu marco? Olha aqui Tu pode marcar ali pela casa da Charlie Que é a escola Ah, pera Eu... Eu posso marcar, tipo, ali pela... Não, melhor, melhor Eu vou pela Charlie E tu vai ali pela aquela pedra, entendeu? Que eu vou quebrar A pedra perto da Alpha Aham, a pedra perto da Alpha Entendeu? E eu vou quebrar, tipo, aquela... Aquela... Uma barreirinha que tem ali do lado da bomba Pra tu conseguir ver Tu vai ter uma visão ótima dali E eu vou conseguir, tipo, ouvir Os... Os pessoas que estão vindo da Bravo Entende? E alguém tem que ficar por cima ali pra matar Mas cuidado que eles podem pensar em usar aquela casa ali também Então... Aham Alguém fica em cima da Bravo, tá ligado? Qualquer coisa Eu tô... Eu fico, eu fico Eu sou bom Eu sou bom de... 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 Eu tô bom de plantar Tá bom, até as duas, monstro Aí, Kripp... O Kripp só tá jogando bem Então, Kripp tá jogando muito bem Então, Kripp tá jogando muito bem É isso aí, gajo Muito bom Muito tranquilo Eu vou... Eu vou continuar de engenheiro Tá boa Engenheiro tá bom nesse mapa Porque tem muita casa É mesmo Cara, eu nem precisei trocar aí, cara Haha Eu tô Jayce, tô Jayce Eu tô mais... Eu tô mais perto Pô, o meu ping voltou É outro jogo, moleque Muito... Outro jogo, cara Pô, levei 4 no bomb, levei 4 no bomb Aquele squad que a gente fez ali, eu matei com 10 de vida Matei o seu dia, foi lindo Os caras jogam bem, como que é? É que eles atacam bem, eles não defendem bem Eles jogam melhor do que o VGP, eu vou ficar marcando em baixo Eu vou puxar lá por cima Matei uma bomba já Matei uma bomba já Matei um no indix Matei um no indix Espotei lá em cima, não consegui Tem ai Lucas Vai Lucas Na pedra, cuidado Me matou, ta dentro da casa Lucas, joga um negocinho Peguei, peguei Matei mais um Eu tava matando um cara Eu tava matando um cara Quase um squad up, só volta um squad up Fica vivo Matei, matei Tem outro aqui Ah tá ali em cima, tá ali em cima Tá ali em cima Vou matar, vou matar Desculpa ai cara, esqueci Matei, matei, matei Fiquei tranquilo, tem outro Matei, matei, matei Tô travado, eu não consigo passar Passei Tem uma bomba, é bomba Ah, tem aqui no meu corpo Meu corpo, meu velho a costinha Eu vou puxar, vou puxar Eu vou puxar Calma ai, calma ai Eu vou puxar, tem costinha Ô Rony, eu vou contigo Vou andar certinho Matei o A com o detonador aqui Tô indo lá Tô indo lá Vai, vai, entra lá Fiquei na peda Eu tô subindo o Charlie Eu tô subindo o Charlie Eu tô subindo o Charlie Tem um aqui, tem um aqui em cima da bomba Caralho, pega esse cara velho Nossa mano Boa Boa Boa, boa Viu, essa pessoa aqui é ótima É ótima, é ótima Eu vou correr, vou puxar bomba Puxar bomba Foi, foi 4 que pagou Ah, e atrás de mim Matei, matei Tem bomba, tem bomba Boa Nossa Vai, planta, planta Vamos smoke, smoke Matei, matei Embaixo da tua casa Embaixo da tua casa Embaixo da tua casa Matei, matei os três Tem bomba, vem bomba Vai, planta, planta Vai, planta, planta É, vai, vai Tô smokando Tô smokando Tá ele pro dentro da casa aí Foi, foi, foi Segura Agora tá na posição Ai, ai, ai Tô com 10 de vida Ai, tô com 10 de vida Ai, tô com 10 de vida Ai, tô com 10 de vida Putz, distraído Ai, ele me matou Ele me matou Tá em cima da bomba Matei, matei, matei Boa Não, tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem gente na bomba Esperto Nossa mano Rony de novo velho O cara caiu na sua frente Já estão ruchando Já rucharam Só marca a bomba Marca a bomba Já é bem Ah, não Foi, foi, foi É fácil, é fácil Só destruir as parentes Vou destruir as parentes Tem cofre, tem cofre Tô com 4 de vida Tô com 4 de vida Tô puxando, tô puxando Pode puxando Pode puxar que eles estão dentro do container Eles estão lá atrás Eles estão Me matou, me matou Meu corpo Meu corpo Pode plantar bomba Pode plantar bomba Vai lá, vai lá Tá plantando Tá plantando Tá plantando Vai, 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 vai Eu plantei, plantei Com pouca vida Mata o vinicosta Puxa, que boa Nossa Revive, revive Se puder Não, não, não Vou nascer com a bomba Cheio lugar, perfeito Mas comigo, mas comigo Alguém vai pra... Eu vou pra pedra Alguém fica por cima Alguém fica por cima Eu vou pra pedra Peguei um aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Batei essa bomba Batei essa bomba Tem costa, tem costa, tem costa Em cima Tá em cima do meu corpo Cadê, cadê Em cima do meu corpo Tá explodindo Vai, vai, vai bomba Ele tá bomba Ele tá explodindo Não vai não Não vai não Tem bomba Tem bomba Tem bomba Peguei Boa Boa Ele não vai não Boa Tão vindo ali 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 Peguei um Vou marcar Vou marcar Faltou um pedra Faltou um pedra Eu tava marcando escada Eu ia até Eu resto, eu resto Ai, não deu Não, tá bom Vamos embora Marca o respawn Marca o respawn Eu tô indo bomba Eu tô indo bomba Eu estou indo bomba Eles vão respawn Lá em cima Vou marcar o respawn Vou marcar o respawn Lá em cima É verdade Aqui Aí eu vim isso aqui Ali 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 Olha aí Matou Oh Nossa, ficou com 100 de vida Matou os dois ditos Ah não Parece que não conseguiu dar Hits Eu também Não consegui não Ele ligou Eu errei, eu errei todos os tiros. Peguei dois. Peguei dois. Tem dois, tem dois. É, tinha que ficar... Ele não chegou a bomba, ele não chegou a bomba. Tá bom, tá bom. Se ele pegar a bomba, ali, 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 ele... Tá marcando a espalda. Que merda, velho. E agora ele tá com 20 de ping. Eles tão tudo junto, caralho. É, eles tão atacando junto. Por isso que o ataque deles é rápido. Não, não, não. Tão tudo junto. Não, tipo, eles tão... Matei plantão. Eu achei que era ele que tava plantando. Ele tava só protegendo. Mas tá beleza. Aqui é fácil de desarmar, aqui é fácil. Desarmando já. Tá, desarmando. Vai, vai, vai. Aqui atrás tinha... Ah, não deu. Tinha dois, mouse. Tinha dois, tinha dois. O Nandinho é muito bom, velho. Foi bem bom pra chegar lá mesmo. Tinha queio, tinha queio. Ah, faltam dois, faltam dois, faltam dois. Ele tá em cima, em cima, em cima. Esse Vinicosta tá em cima com 20 de life, velho. Ele tá em cima da casa aí com 20. Tô desarmando, tô desarmando, tô desarmando. Aqui, 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 os dois ali, ó. Os dois ali, pularam. Batei dois, batei dois. Tranquilo, tranquilo. A bomba é nossa. Beleza, beleza, beleza. Vou avançando, vou avançando, não fique comigo não. Avança, avança, avança. Tô avançando, tô avançando já. Nascer lá em cima. Corre, mas tem três, moleque. Três para set isso aí. Negativo, foda-se. O Rony, ele pode ficar negativo, mas... Na frente, na frente, na frente. As três kills que o Rony faz é que salva a bomba, tá ligado? Aí, Rony, tem embaixo, tem embaixo. Tô passando pela Charlie, vou pegar de trás. Calma aí, galera, calma aí. Nossa, você tá dentro da casa. Não viu bomba, não é, mano? Calma, calma, calma. Vou marcar bomba. Aqui, aqui, aqui. Ah, para, velho. Olha esse cara, velho. Ah, wipe, wipe. O que foi? Me deu uma desfibrilada aqui, cara. Boa, boa. Gastei eles, né? Gastei tudo de jogo. É isso aí, cara. Vamo Rony, vamo Rony. Eles vão lá, eles vão lá. Ah, é fácil. Ah, é fácil. Ah, já. Tô desativando. Tô sozinho aqui, tô sozinho aqui. Tem um ali, tem um ali. Peguei. Ah, já morri, já. Tô desativando. Tô desativando. Tô desativando. Passei três. Perdi nessa fumaça. Boa. Matei um, matei um, matei um. Mataram na bomba, na bomba, na bomba. Calma, Cripa. Peguei um. Só mais um, só mais um, squad wipe. Tá mais um, engole, engole. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, levei. Põe, 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 põe. Eu vou avançar, fica avançadão. Vai pra bravo, vai pra bravo. Vai pra bravo, vai pra bravo. Se eu não é melhor, se eu não é melhor. Não, 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 vai pra bravo. A bomba foi desativada. Eu vou subir bravo. Atrás do bomba, atrás do bomba. Ah, lá em cima, lá em cima, Vinícius, lá em cima. Matei um, em cima. Ah, eu tava com pouca vida, 34 de vida. Matei dois, matei dois já. 34 de vida. Vai pegar bomba, vai pegar bomba, vai pegar bomba. Ah, na frente, na frente. Tem cima da casa, tem cima da casa. Aí, joguei, joguei. Nandinho de merda, eu não consigo matar esse cara, velho. Porra, pô, eles já estão avançando com a bomba. Tô, tô chegando lá, tô chegando lá já. Eu tô avançadão. Chegando assim, ali, ali ó. Uh, bonita. Aí, tá aí, tá aí, Rony, cuida aí. Cuida dele, cuida dele ali atrás, cuida dele ali atrás. Não morre pra ele não. Eu tô com o ar, eu tô com o ar de vocês. Matei, batei bomba, batei bomba, batei bomba. Tá atrás bomba, tá em cima da casa. Tu olha de casa. Tem três vivos. Tá em cima da casa. O um, tu olha. O Jondi tá com 10, o Jondi tá com 10. Ele tá indo por trás, tá indo por trás. Pode a casa da B aí. Vamo aí, galera. Vamo aí. Trocamos life. Vamo aí. Ai, tô carganado aqui. Tô desativando, tô desativando. Tô desativando, tô desativando. Tô desativando, tô desativando. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa. Tá tranquilo, tá com isso. Joga, joga, joga. Joga a vida, joga a vida. Agora é o seguinte. Minha vida tá lá atrás, minha vida ficou lá atrás, vai. Não, você tá aqui. Não, é que eu não podia jogar. Tem uma miada, tem uma miada. Pô, tem outra em cima, tem outra em cima. Em cima, em cima, em cima. Matei, matei a escada. Peguei mais um. Boa, boa. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Peguei mais um. Squad wipe. Squad wipe. Vai, 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 vai. Posiciona, marca respawn, marca respawn. Um, marca respawn. Um, marca respawn. Dois, quer dizer. Posiciona. Eu marca respawn, marca respawn. Eu e Mac respawn, eu marca respawn. Eu vou marcar o respawn lá de cima. Aí, já tem respawn, já tem respawn, já tem respawn. Ali, ó. Tem dois respawn já. Ah, morri respawn aqui. Merda. É, morri, eu morri também. A gente vai, né? O Bullets, Bullets, tá indo pra bomba. Tá com 12, tá com 12. Tá com 12. Tá indo pra bomba. Fica vivo, fica vivo. Vai derrmando, tá derrmando, tá com 12. Nossa. Não, Tony Wan. Fica vivo, fica vivo, fica vivo. Tony Wan. Fica pauzinho, mano. Segura, Mac, segura. Não, não surgiu. Nasce base, nasce base, nasce base. O Mac matou o Vinicius ainda. Foi mal, foi mal. Tá bom, tá bom. Deve ter sido na minha frente. Ah, nasci, nasci. Cara, essa última bomba eu tive que sair, cara. Porra, essa não deu uma cara, hein. Foi um erro isso aí, Inga. É. Foi erro, foi erro. Vai derrmando. Eu devia ter avançado. Eu devia ter avançado. Eu devia ter avançado. Como é que eles eram tão rápidos? Eles marcaram o nosso respawn certinho, ó. Eles marcaram o nosso respawn certinho, ó. Eles marcaram certinho. Eles eram quem tem que ter feito. Ah, velho. Para que tinha braço. Tem lá na escola. Pega a escola, pega a escola lá. Pega a escola lá. Pega a escola lá. Doze de vida na escola. Doze de vida na escola. Acho que vamos chegar perto. Ah, eles tão certinho, cara. Eles tão heads, eu falo. Os caras tão ganhando. Eu falo é 1 a 0. Tá 1 a 1. Pra nós. 1 a 0. A gente... Ai, tem casa da B já. Casa da B já. Casa da B já. Tudo casa da B. É lá em cima que eu espotei. Eu não velho e cheiro. Ó, vou tocar. Tô smokando. Tem em cima. Tem em cima. Da casa da B ali. O Rony matou. Tem costa. Tô desativando. 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 Esse já era guri. Putz. Valeu, valeu. Quase um squad. Quase de novo. Caramba. Tem em cima. Nossa. Ai, não levei. Quatro de vida. Quatro de vida. Quatro de vida. Vou esperar vocês. Avança. Mata eles. Tô com fogo. Pera. 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 Aqui ó. Exposei dois. Atrás. 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 Em cima da casa. Boa, boa. Jotei dois. Aí, em cima da casa. Peguei. Estou morto. Estou morto. Pega em cima da casa. Eu vou pegar. Vou pegar a bomba lá. Vou pegar a bomba lá. Vou lá, vou lá, vou lá. Eu vou e jogo um incendiário. Achei que fosse ele. Aqui dois, 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 dois na entrada. Três na entrada. Três na entrada. Três na entrada. Foi dois, foi dois. Faltou um, faltou um. Peguei, peguei, peguei. Engole, engole, engole. Vai, 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 vai. Tô plantando ele. Tô plantando ele. Aí, eu tô plantando ele. Boa! Jogamos muito na hora. Aqui, tá aqui, tá aqui. Matei, matei, matei. Isso, quase mais. Segura. Só falta mais um. Falta mais um, falta mais um. É que eles na entrada. Tão tudo de spawn ali, ali. Spawn, spawn, spawn. Tão tudo de spawn, tudo de spawn. Pô, me pegou. Caralho. Agora eu parei de clicar. Não spawn. Marquei, spawn, mas morri. Matei um só. Eu tô na parte de cima. Eu vou dar cortina. Boa, boa, boa. Eles vão desarmar. Eu tô em cima da casa. Aí, fica em cima da casa. Perfeito. Em cima da casa. Perfeito. Vai, 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 vai. Você ganhou, pega ele. Aí. Boa, Vinic. Boa, Vinic. Boa, Vinic. Boa, Vinic. Tem outro aí. Tá correndo bombo. Tá correndo bombo. Mata ele, mata ele. Só tem ele. Só tem ele. Mata ele, mata ele. Boa, hein? Nossa, três. Eu vou subir de novo. Pega bombo. Marca, Charlie. Vai, Charlie. Vai, Charlie. Vai, Charlie. Vai, Charlie. Marca, eu vou marcar spawn. Marca, eu vou marcar spawn. Marca, eu vou marcar spawn. Aqui, olha. Estou descendo. Marcando spawn já. Marca ele em cima. Marca ele em cima. Marca ele em cima. Botei todo mundo. Botei todo mundo. Um foi. Matei um. Matei um já. Matei um Bullets. Matei outro. Matei outro na Smoke. Vai lá, vai lá. Alguém defende Charlie. Eu tô marcando aqui. Nossa, estão dois por trás. Calma, calma. Vou matar, vou matar. 3, 3, 3. Mandrix. Mandrix tá por trás. Me pegou aqui. Me pegou aqui. Vou matar, vou matar. Matei um Bullets. Matei um Bullets. Ah, faltou um. Faltou um. Tá desarmando. Ah, nem pegou. Nossa, nossa. 23 segundos. Ganhamos essa. Ganhamos a partida. Pegou uma espantada de novo. Desarmando, desarmando já. Não tem problema não. Ganhamos, ganhamos. É, não vai dar tempo. É, se plantar a gente já garante. Porque o cronômetro zero é nosso. É? Aí ou a gente ganha ou a gente ganha. É, ou a gente ganha. Aqui, marquei três. Tem... Matei um já. Matei um já. Cadê a bomba? Um tomo hit, um tomo hit. Matei um já. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. O Vinicorce não matou. Ah, não morreu. Não morreu. Não morreu. Sei de bom. Ele morreu. Eu vou jogar. Tem gente aí. 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 Pode jogar mano. Não tá não. Não tá não. Matei, matei. Eu falo, o Rony Rony é o mito das kills mano. Boa porra. Matei um na partida mano. Se um é o que tá desarmando é bom. Matei um. Boa. Ah, caralho. Caralho. Vai bomba, corre. Dá bomba, corre. Dá bomba. Aí, tem um. Fala com ele lá, vai ser outro mapa? Outro mapa. Tinha um expectando ainda. Olha lá, Lopes H expectando ainda. Gente, gente. Amanhã eu não vou pra escola e dá pra ficar até tarde de hoje. Beleza. Eu também vou ficar... Eu posso ficar até tarde também. Eles arregaram, eles arregaram. Tá ótimo. Essa foi boa, hein. Vamos entrar, deixa eu entrar aí. A gente faz um 3x3. Mais um, acho. Beleza. O Sonic já tá começando a pesar. Essa última parte aqui, os kills foram meio pingados.